Fala galera! Oi gente! Você tá doido? Galera, dando um pulinho pra pegar Francisco, hoje nós vamos gravar um CD Vamos gravar um CD, aí tem que dar uma passadinha lá, pegar Francisco, entregar um dinheiro a ele, que alguns inscritos mandaram E de lá subir, pegar Israel e ir embora pro lado de Garanhuns, cara, ficar 50km daqui, pegar 20 e tanto quilômetros de estrada de chão Depois pegar a pista, pra lá, pra Garanhuns, e é só o ouro, vamos gravar o CD, mais Francisco e Sanfoneiro Eu acho que vocês já devem ter visto alguma coisa no canal da minha esposa e no canal de Israel Dantas, né? Dependendo do dia que eu vou soltar esse vídeo, mas compartilha aí a gente, galera, qualquer coisa deixa o like aí também Ajuda demais a gente, cara! Vamos soltar a voz hoje Hoje nós vamos soltar a voz, vamos gravar até o Yard the World lá, o Yard the World Até miar de um ovo, nós vamos cantar lá Já estamos chegando na casa de Francisco, ó, que beleza Entra aqui, ó, mostra aí, amor, é a frente Ele já tá pra lá e pra cá, não alpente, né? Embriaga a terra com fé Blasfem as coisas do céu Já vem Ó a cara lambida dele Vai pra onde, Francisco? Pra Garanhuns Fazer o que é? Ô, você! Tu já foi... Vamos levar a safona, né? É, homem Vamos levar a safona? Leva ou não leva? Leva a safona, né, Sandra? Tu já fosse pra Garanhuns alguma vez? Eu nunca fui Eu vou primeiro, eu vou Primeira vez, né? Vamos ver a safona Vamos levar a safona, Alain? Tem que levar a safona, Alexandre? Tem não, lá tem safona Mas tem que levar, né? Lá tem Não tem nada Tem Vamos levar a safona, Alain? Vamos levar a safona Vamos ver a safona, bora Bora, bora, bora Não leva Ei, tem que fazer uma coisa Sim Tem que entregar um dinheiro, logo Ah, quem é esse dinheiro? Ah, meu filho, né? Vamos levar a safona, Boda? Nós não vamos levar, não, meu filho Vamos levar, lá, nós cai Lá tem outra, Francisco E de quem é a outra? Ele disse que não vai, não, moço Confiar de ter outra lá Ele disse? Vamos levar, vamos Vamos levar, sabe? Fique pra cá Vamos pegar a safona, né? É? Vamos pegar, né? Não, não Vamos pegar a safona, não Vai, é? Vou Você vai ver o que lá, hein? Vou olhar você cantar lá Tá bom? Tô Como assim ele disse? Pega pra cá, meu filho Conversa há pouquinho, hein, Socorro Vamos lá Vamos lá Por que você quer ir pra lá? Vamos lá pra nós receber Não, não, não Eu vou lhe entregar Pô, rapido, eu vou passar pra galinhas, é? É? Levar, é? É, vai levar Alexandra vai, é? Vou 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 levar Tem que ir pra Levar a safona Tem que ir pra cidade com dinheiro e tu vai, Liso Tem que levar a safona, né? Não, rapaz Vamos levar a safona, não Agora deu certo Quem foi que mandou dinheiro? Vamos gritar Galera, vamos mandar um abraço aqui pra galera Alexandra vai Vou Você prontou pai, meu meu filho Eu não sei prontar pai Essa calça é sua, é? É Ah, é tu É tu Vamos gritar, vamos gritar, bora Bora, gritar, bora Bora Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal Vem agora, meu filho Bora Bora Vamos assinar um pro cá, é? É, por cá Vamos Vamos Um abraço Um abraço Amiga Lucélia Lucélia Cristina Cristina De São José do Rio Preto São Paulo Um abraço Amiga Lucélia Cristina São Paulo Ela é de São Paulo Lá de São José do Rio Preto É Vamos Obrigado Obrigado Toda a galera De São José do Rio Preto A galera de São Paulo Que assiste nós com força Agora vai sortar a voz lá, né? Você tem que namorar hoje, né? Namorar mais quem? Ah, moça Não Se for pra namorar Fica aí Nem vem Fica fazendo palhaçada Assim, mas eu não Você vai cantar Vai cantar, né? Olha o seu Galinho Zé é grande, é? É grande Tá de Sanfona pra vender? Sei não Sei não se tem Vamos levar Peraí, peraí Lucélia Cristina Um abraço Grande amiga Agora aqui Ela mandou sabe quanto? Sim Quarenta É muito, né? Muito Pode levar pra Galinho Pode Pode levar a Sanfona Não, rapaz Não Não, a Sanfona não Lá tem, né? É, agora vamos mandar outro abraço aqui Bora Jailson Jailson De Manaus Manaus Amazona Amazona Jailson De Manaus Amazona Assim Jailson Jailson Manaus Amazona Amazona Ele é lá de Amazona Longe, né? Tem que levar um dia, né? Tem que levar um dia Amazona 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 Só gosta de um dinheiro Muito É Peraí Vamos ver aqui Dá um dinheirinho pra Galinho, né? Aqui tem quanto? Quatrocentos e cinquenta E aqui? Cinquenta Você vai dar quanto, a Socorro? Eu vou dar quanto, Socorro? Vem ver o seu logo Eu levo Não, lá tem, mim Eu levo Lá tem Bande um abraço, Socorro Jailson De Manaus Um abraço, Jailson De Manaus Muito obrigado, viu? Deus aumente Cada vez mais O meu é isso Acabou testado e aprovado Tem aqui, acolá Tem gente que pergunta Socorro Por que não vai ser Galera, a hora que Socorro quiser Eu levo Eu levo E dá tudo certo Eu levo Eu levo Talvez pode ser até gente Pensando que nós tem alguma desavença É, mas não tem não Deus o livre Minha gente, eu só tenho desavença Com quem fala de minha mãe E de meu pai E da família Fora o resto não tem não Pode ficar tranquilo Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar É, tu vai pagar o lanche Para nós lá, né? É, eu vou levar É, eu vou levar Você vai pagar o lanche Você não Vamos levar Vamos levar a minha, né? Levar a safona Nós levamos na mala, né? Não, rapaz Vamos levar a nossa safona Não precisa levar a safona não Chega lá, os cabos tomam E eles dão uma pizza E Deus Dá aqui uma pizza Toma com mala e tudo Eu deixo o dinheiro de socorro Leve Tu botar o dinheiro no bolso Para tu levar Cadê o dinheiro que tu tem? Não, isso daí foi que eu entregui Cadê os outros? Cadê o ponto? Tá lá o outro na bolsa Deixa eu levar uma revista E nem comprar uma casinha a mais Se você pedir revista A hora que você for pedir revista Nós vamos embora Tem que comprar umas casinhas Lá em Galil, né? Não, a hora que você Hoje nós vai só passear E cantar hoje Tá bom? O dinheiro eu levo Tu botou umas casinhas pelo lá Se tiver, né? Se tiver nas compras, né? Compa, não Se tiver nas compras Olha que Sandra Se tiver nas compras, né? Bora, até mais de socorro Vamos lá Amém Olha que Sandra vai ficar, é? Vou mais você Despedindo de socorro Tô Vai não Não, nós não vamos comprar não hoje Não, não parece não, Carol Não vai dentro do cá Não vai de moto Vai pro cá, é? É, pro cá Não é pro salão É pro salão lá Vai perguntar um pouquinho daqui Pra chegar lá Oi, Murente Olha que Sandra Oi Tô com a casinha hoje, né? Vou Vou, oi, Antônio E mais tu Pior cantar ela? Pois, pra você cantar E a tua cara lambida Cantar Tem que levar a safona Não, eu tenho Só gostei da casa lá da porta, viu? Só gostei, cuidado Você não leva a safona Não, que eu tenho Aquele safonelinho Dá que vamos comprar as casinhas lá Dá não Que nós não vamos comprar não hoje Ô, meu filho Oi Você ajudou, tia, o plantar pai, mas Ajudei, não Vixi Dá pra morar, mas fica pequeno Dá pra morar Quem é, chega pequeno Aquele lá dá pra morar Aí ele vai querer morar mais tu Quem é que quer morar mais tu A tua sorte é só por tião Eu vou ter cuidado Cuidado nessa rua Mas nós socorro Mas você não ganha um dia não É longe, tu nunca foi Olha que eu não posso ver as carretas Vai ver as carretas Passando cada bichona na estrada Galera Agora vamos partir pra Saloá, cara Saloá, vamos pra Garanhuns Chega de noite, né? Chega de noite, é Francisco Quer chegar de noite em casa, né? Vamos pro povo Agora deu bom Vou ter cuidado ali, né? Vou ter cuidado aí, viu? Vou ter cuidado Tem, cara, Lamida Era que cuidar das tuas coisas Sim Pode tirar a chave, viu? Tirar a chave, viu? Ei, cara É que você gosta Gosta Mas você dela é minha, só o povo Sim, ai, deixa eu perguntar Uma coisa Pergunte Você foi almoçar Amarra a Alã E a Alã disse que ia me chamar E você disse que eu não ia não, foi? Foi, foi Por quê? Pra ele levar você só, hein? Olha, Alexandre Eu posso, eu posso Com aquela encurada dentro Com a encurada dentro, né? É Alexandre, eu posso Essa função lá pra trazer Pra levar o canal Não, que lá é do homem É pro traseiro, né? É só emprestado Essa função é do homem? Sim não não ela se quiser se ele quiser lhe vender você compra né você não dá para comprar ela galera vai ser daqui até lá desse mesmo jeito mais de uma hora de conversa até lá vai ser a mesma pergunta que ele ferra a gente ele faz a revolução e ferra a Isaél vai lá eu uso esse solta esse onde é isso pronto você cita aí eu uso esse daqui esse é de ala ele está com o teu braço dentro do seu óbvio eu posso levar sua conta eu posso levar tu vai levando não posso pode lá tem mas acho que lá tem vamos ver se lá tem vamos ver lá e aí galera eu vou tocar o que na rádio não é na rádio não é no estúdio o que é o que tudo em é onde grava cd para tocar na rádio aonde é onde é aonde é em aonde garandim isso é uma venda quer com cd tem um caneca aí é um caneca aí tem tem esse dia não vai não não é uma caneca o que é foi quando que ela só falou ei eu vou dizer um negócio a todos não é um puxito o que é o que tudo é o epc tem uma rádio lá em é é é é é você passa na faca olha lá faz o que eu contei lá quer uma guia quer uma guia eu já vou colocar uma guia é gelada é agora e que está aqui de calcinha hoje não não quer resto tudo nada de calcinha hoje calcinha em revista zero calcinha em revista zero hoje nós é homem hoje nós somos homem vamos para um estúdio gravado o que é assim tudo Alexei olha é uma coisa que só vai gente chique é é o estúdio ei agora é bonita isso lá é bonita isso galera é grande é bota um fone de ouvido assim você pode trazer a facona você está trazendo ela eu trago lá a facona trago ou não trago oi com ela ei que estrada runda oi 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 dois milhão dois milhão oi 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 tá ficando topado tá ficando incrível agora nós vamos fazer uma participação eu e o Israel vamos levar o Francisco vamos ver se dá para encaixar também para ele sair a voz dele no CD também vamos ver o que vai dar né e vai ser só o ouro um abraço fiquem com Deus acompanha também ó vou deixar o link aí no primeiro comentário da minha esposa de Alessandra e de Israel Dantas para a galera que puder vai lá e se inscreve beleza vai você dar uma ajuda lá daquela força para lá até que vem por Alan dos Pios e é só o ouro um abraço fiquem com Deus galera tamo junto daqui para lá vai ser desse mesmo jeito ó vai ser só pergunta o sinto de Francisco tem que ser de 3 metros de largura Ave Maria eita segura garoto o cupim bateu ué segura garoto tchau 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 tchau